O Brasil é um dos países mais diversos do mundo, competindo apenas com a Indonésia e na China pelo título de nação biologicamente mais rica do planeta. No que pese a de biodiversidade vegetal, o Brasil é campeã com mais de 34 mil espécies nativas documentadas dentro de suas fronteiras. Apesar de privilegiado, o Brasil raramente chama atenção pelo que tem. Ao contrário, é criticado pelo que está perdendo com desmatamento e conversão de paisagens naturais em plantações, pastagens e expansão industrial urbana. Não existe solução fácil no contexto da conservação da biodiversidade, mas o Brasil tem reconhecimento internacional por ser um dos líderes mundiais nesse processo. É preciso reconhecer e valorizar o trabalho sério que é realizado no Brasil no âmbito da conservação da flora nativa. Embora as ameaças à biodiversidade e as paisagens naturais do país sejam dramáticas, e não existe uma solução simples para evitar a perda da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, o Brasil se tornou um líder mundial na conservação da biodiversidade, principalmente em função do seu quadro cada vez maior de profissionais da conservação vinculados a outras instituições de destaque que trabalham com pesquisa e proteção deste insubstituível patrimônio natural. Nesse contexto, o Centro Nacional de Conservação da Flora , do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro , se dedica a investigar o estado da conservação da flora e lidera a alguma das múltiplas ações legalmente exigidas no país para reduzir o ritmo da perda da biodiversidade. O CNC Flora tem como atribuições coordenar, promover e contribuir com todas as condições necessárias para evitar a extinção de espécies da flora brasileira, de acordo com as metas da Estratégia Global para a Conservação de Plantas, bem como com as políticas nacionais estabelecidas para a conservação. Os componentes do ciclo de conservação de espécies adotados pelo CNC Flora estão em consonância com o recomendado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, no escopo de que é atribuído à autoridade independente da Lista Vermelha de Plantas do Brasil. Até o momento, o CNC Flora avaliou o estado de conservação de cerca de 23% da diversidade florística atualmente descrita para o Brasil. São mais de 7.800 espécies que hoje têm o seu estado de conservação reconhecido por esse centro. Os resultados obtidos só foram possíveis uma vez que contamos com a colaboração de mais de 300 especialistas botânicos que trabalham em rede e validam as informações científicas utilizadas no processo de avaliação de risco. Os esforços do CNC Flora em avaliar o estado de conservação se concentram-se em espécies endêmicas e quase endêmicas no âmbito que é submetido para compor a Lista Vermelha Global. Mas avaliações regionais também são realizadas a fim de aumentar o escopo da Lista Vermelha Nacional, bem como reavaliações de risco de extinção visando taxons que passaram pela primeira avaliação de risco ao longo do período de 5 anos, bem como revisando avaliações de risco de extinção conduzida por outros grupos de especialistas e ou autoridades da Lista Vermelha, RLAS, de plantas documentadas no país. Compreender o risco de extinção das espécies e os principais fatores do declínio é de extrema importância se quisermos assegurar um destino duradouro à biodiversidade. Assim, as avaliações de risco de extinção são consideradas linha de base do trabalho realizado pelo CNC Flora. Assumindo as avaliações da conservação de espécies como o cenário mais completo do estado da espécie, em um determinado momento e sobre circunstâncias específicas, determinar a extensão, frequência, intensidade e cronologia dos impactos induzidos pelo homem em taxons ameaçados nos permite planejar as ações de conservação necessárias para reduzir a incidência de tais vetores de estresse sobre essas populações de taxons ameaçadas. O CNC Flora está envolvido com múltiplos parceiros de diferentes setores da sociedade, a fim de aprofundar o planejamento de conservação participativo como uma estratégia para entregar resultados de conservação sólidos para a flora brasileira ameaçada à extinção. Em colaboração, o CNC Flora está envolvido na elaboração e implementação de planos de ação nacional para as espécies ameaçadas, que vem se movendo de uma abordagem específica de espécies para uma visão territorial, de forma que o planejamento inteligente se torne o ponto central quando o objetivo é retirar as espécies ameaçadas das listas vermelhas. As estratégias de conservação eicito estão ganhando atenção e a consolidação de coleções vivas e bancos de sementes em jardins botânicos e institutos de pesquisa estão melhorando no país. O Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Instituto de Botânica de São Paulo e o Jardim Botânico de Belo Horizonte, por exemplo, abrigam coleções científicas vivas de flora ameaçada. Algumas ações in situ e in situ estão sendo implantadas sobre os cuidados do CNC Flora e parceiros de diversas origens em setores da sociedade. Dentre estes, o mapeamento de populações, coleta de gemoplasmas, propagação e cultivo para a reintrodução de espécies ameaçadas e produções materiais para sensibilização ambiental. O Faveiro de Wilson, cujo nome científico é Dimorfandra Wilsoni, é uma árvore rara que só ocorre na porção central do estado de Minas Gerais, na transição do Cerrado com a Mata Atlântica Brasileira. Devido ao seu tamanho populacional bastante reduzido, com menos de 250 indivíduos adultos na natureza, todos fortemente ameaçados pela expansão urbana, atividade agropecuária, invasão por espécies exóticas e pelo fogo, o Faveiro de Wilson encontra-se criticamente em perigo de extinção. Essa possibilidade eminente de extinção e de todo o conhecimento gerado ao longo de dez anos de trabalho e estudos realizados pelos pesquisadores e diversos colaboradores da Fundação Zoolotânica de Belo Horizonte, no ano de 2014 impulsionaram a elaboração de um plano de ação nacional para a conservação dessa espécie. O PAN Faveiro de Wilson é uma proposta conjunta do CNC Flora e da Fundação Zoolotânica de Belo Horizonte, em colaboração com diversos parceiros. Em 2015, o PAN foi aprovado como instrumento de conservação oficial do governo brasileiro, dando início à fase de implementação das ações de conservação. As 33 ações previstas no PAN envolvem a conscientização ambiental, a criação de políticas públicas, a integração entre as instituições envolvidas no PAN, pesquisa e preservação da espécie e do seu hábitat. Entre as principais ações executadas nesses cinco anos, que correspondem ao primeiro ciclo do PAN, estão o monitoramento da espécie na natureza, coleta de sementes, a produção de mudas e reintrodução da espécie, além de conscientização ambiental. Para dar continuidade a esse importante trabalho de conservação, o CNC Flora e seus parceiros estão elaborando o segundo ciclo do Plano de Ação do Faveiro de Wilson, para replanejar medidas efetivas para a conservação da espécie. A Guarajuba, cientificamente conhecida como Terminale Acuminata, foi descrita no início do século XIX a partir de material coletado nas cercanias da cidade do Rio de Janeiro pelo botânico Francisco Alemão e Cisneiros. De madeira muito vistosa e de grande aplicabilidade, foi derrubada de forma seletiva das florestas fluminenses até ser declarada extinta na natureza em 98, após permanecer mais de 80 anos conhecido somente por alguns exemplares cultivados no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 2015, valiosas informações passadas a botânicos do CNC Flora possibilitaram então a redescoberta dessa enigmática árvore em uma área adjacente ao Parque Estadual da Pedra Branca, na região oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sua redescoberta motivou então o desenvolvimento de estudos mais aprofundados tanto relacionados à sua distribuição como ecologia, genética de populações, estado de conservação atual e outros aspectos necessários para que sua reavaliação de rios de extinção fosse então conduzida. A partir da condução dessa reavaliação, ações de conservação foram então elaboradas para salvar essa espécie da iminência da extinção. Tais estudos revelaram então que a espécie não se encontrava extinta na natureza, mas sim em perigo e que subpopulações saudáveis e geneticamente diversificadas abrigavam cerca de 300 indivíduos, dos quais 30% poderiam ser considerados maduros ou potencialmente reprodutivos. Além disso, grande parte desses espécimes encontravam-se protegidos dentro dos limites de unidades de conservação. E apesar de indícios de que essas subpopulações estivessem estáveis em muitas dessas áreas, em outras foram documentadas ameaças a partir do crescimento urbano, da ampliação de áreas destinadas à agricultura e eventualmente do corte seletivo de espécimes maduros. Neste cenário, a espécie passou então a ser contemplada por ações de conservação direcionadas elaboradas no contexto do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica do Estado do Rio de Janeiro, cuja elaboração foi coordenada pelo CNC Flora e envolveu múltiplos parceiros de diferentes setores da sociedade. Os esforços empreendidos no contexto do Plano Nacional para a Conservação das Espécies Endêmicas do Estado do Rio de Janeiro têm hoje dado resultados, com novos indivíduos de Guarajuba encontrados, matrizes selecionadas e marcadas e monitoradas dentro das unidades de conservação, semente e germoplasma coletado e sendo então utilizados em projetos de reintrodução e enriquecimento da vegetação nativa no município do Rio de Janeiro e em outras áreas de ocorrência da espécie. Música 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 Música